Fala galera, tudo certo? E o Coritiba está na decisão da taça Dirsel Krieger. A vaga na final veio com a vitória de virada sobre Londrina, 2x1 ontem no Couto Pereira. Gols do Rodrigão, de pênalti, e do atacante Vanderlei. Ele que entrou no segundo tempo e fez o gol da vitória do Coritiba, garantindo o coxa na final do segundo turno do campeonato estadual e ainda com chances de chegar à grande decisão do campeonato contra o Toledo. A final será na quarta-feira e quem passar vai enfrentar o Toledo em dois jogos decisivos, valendo o título de 2019 no campeonato paranaense. O Alviverde vai enfrentar o Atlético, o grande rival, na decisão da taça Dirsel Krieger. E é claro que vale muito, é o último clássico atletiva da temporada e vale a taça que leva o nome do grande ídolo, coxa branca, o Flecha Loira. Então certamente o Coritiba vai à Arena da Baixada com a faca entre os dentes para tentar vencer esse clássico, ficar com a taça e garantir a vaga na grande decisão. Ontem, no jogo contra o Londrina, o Coritiba fez um primeiro tempo razoável. No segundo tempo melhorou de produção, principalmente após as alterações que fez o técnico Humberto Louser. Mas não chegou a ser um grande jogo não. O Londrina esteve, durante um bom tempo da partida, melhor do que o Coritiba no jogo. Então o Alviverde sabe que vai ter que melhorar de rendimento se quiser ficar com o título, principalmente porque se trata de um jogo único na casa do adversário. O Alviverde já voltou a trabalhar no CT da Graciosa, tem apenas dois dias de preparação e na quarta-feira volta a campo, dessa vez, na Arena para enfrentar o Rubro Negro. Acompanhe mais do Coritiba na programação esportiva da Rádio Transamérica.